Hummm, Danilo Gentili foi do céu ao inferno pra falar do nosso presidente Jair Bolsonaro. Bom, muita gente não esperava por essa, mas ele uniu Jesus e o diabo e citou o nosso presidente. Fala galera! Muita gente sabe que em 2016, 2017, 2018, Danilo Gentili era um dos principais apoiadores do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Mas, de um ano pra cá, ele parece que tá um pouco decepcionado e aí dessa vez chocou, chocou a web ao comentar sobre o que ele acha do presidente Jair Bolsonaro hoje em dia. Como assim? Olha só o que ele escreveu no Twitter, Danilo Gentili. O pessoal que adora postar versículo bíblico dizendo Bom, Danilo Gentili dividiu a web. Como assim? Como assim? Como assim? Muita gente entendeu que Danilo Gentili tava dizendo que Jair Bolsonaro, nosso presidente, tinha mais pra ser satanás, um satanás, do que Jesus Cristo. Muita gente concordou com Danilo Gentili. Muita gente discordou do Danilo Gentili. Mas eu quero saber de você, com tantos vídeos, agora o presidente Jair Bolsonaro escondendo, exames sendo escondidos, muitas vezes, muita gente comparando o presidente Jair Bolsonaro a o próprio Jesus Cristo, você concorda com Danilo Gentili ou você discorda? Vou trazer uma questão pra você, por exemplo. A Amazônia, nossos índios estão sofrendo com a Covid-19, estão sofrendo com as queimadas. Será que Bolsonaro não deveria ser em prol da vida dos índios? Sim ou não? Será que Bolsonaro deveria mostrar logo os exames? Esse exame da Covid-19 que ele fez há quase dois meses atrás? Sim ou não? Será que Jesus Cristo, ou Bolsonaro, digo eu, não gostaria de que ele mostrasse aquele vídeo da reunião que Sérgio Moro tem dito que ele falou isso ou falou aquilo? Por que Bolsonaro não mostra esse vídeo? Bom, eu quero saber sua opinião. Bolsonaro tá mais pra Jesus Cristo ou Bolsonaro tá mais pro satanás, como diz o Danilo Gentili? O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha, mas deixa seu recado. Aqui você manda, aqui você pode tudo. Aqui é o seu bloco social. Bolsonaro tá mais pra Jesus Cristo ou Bolsonaro tá mais pra satanás? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.